Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje nós estamos encerrando as atividades da nossa casa esse ano. E foi um ano de muitas realizações, de muito trabalho, de muito estudo. E nós somos muito agradecidos a Deus por tudo que recebemos e por tudo que vivemos. Por todas as experiências pelas quais passamos. E de muito tempo a gente combinou que a gente ia trocar a palavra dificuldade, sofrimento, enfermidade, morte, por experiência. Ficou mais fácil, né? Então, por todas as experiências pelas quais passamos, a nossa gratidão mesmo. E a gratidão a todos que compartilharam conosco, que nos honraram com a presença, que trabalharam como voluntários nas nossas casas. E um tema muito interessante para a gente abordar, que foi exatamente o que foi aberto no livro Sinal Verde, esse livro aqui. Esse livro é psicografado por Francisco Cândido Xavier e é do Espírito André Luiz. E a gente sempre diz que é um livro de etiqueta, um livro de bom tom, de boa convivência com todos. E hoje ele traz o tema que está falando sobre a felicidade. E não foi somente André Luiz que fala sobre a felicidade, explicitamente sobre a felicidade. Porque nós sabemos que a codificação da doutrina espírita, depois ela foi desdobrada pela obra de Francisco Cândido Xavier. Então, em muitos livros, os livros da codificação, muitos outros livros vieram pela psicografia do Chico, desdobrando a obra básica. Quando a gente pega, por exemplo, Seara de Médiuns, a gente está falando de um desdobramento do livro dos Médiuns. E nessa mensagem, que está falando sobre a felicidade, nós fomos buscar lá no livro dos Espíritos, qual a conceituação que os Espíritos trazem, os mentores espirituais, os Espíritos que assinaram a codificação. Portanto, são aqueles Espíritos que estão ali na introdução do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação, lançado em 1857. A primeira edição com 501 perguntas hoje, depois a segunda edição foi com 1019, é o que temos hoje. É a estrutura, é a base da doutrina espírita, o livro dos Espíritos. E depois vieram o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Seu Inferno, a Gênese e também obras póstumas, além das revistas que foram editadas pela Sociedade Presença de Estudos Espíritas. Kardec, então, preocupado com a questão da felicidade, ele pergunta aos imortais. E isso está inserido na questão 922 do livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta à felicidade de um faz à infelicidade de outro? Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Essa foi a pergunta, se todos os homens tinham uma medida para ser feliz. O que podia fazer um feliz, poderia também fazer outro feliz? É isso que ele está perguntando. E a resposta que os imortais trouxeram é uma resposta muito curta, muito simples e muito pragmática, muito objetiva. Os Espíritos respondem a ele assim, Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. É isso, felicidade. Posse do necessário. Nós estamos fazendo um estudo do outro lado, que começa às 7h15 da manhã, e exatamente hoje nós estamos vendo sobre a dificuldade que os Espíritos têm de deixar as coisas da matéria. E retornam ao plano espiritual com muitas limitações e sofrimentos mesmo, porque ficaram muito apegados às coisas de ordem material. E as coisas de ordem material, há necessidade delas. Nós vivemos em sociedade, precisamos de ter as nossas subsistências garantidas, tanto que no livro Obras Póstumas, Kardec, em 1856, portanto, um ano antes do lançamento da codificação da doutrina espírita, ele estava na casa do Sr. Budan, que é o pai das meninas Budan, da Julie, da Caroline Budan, que são médios, foram médios que trouxeram, que ajudaram na codificação da doutrina espírita. E ele, conversando com o Espírito Verdade, que é o próprio Senhor, ele pergunta, Kardec pergunta, se as coisas materiais, os Espíritos também davam proteção às coisas materiais? A pergunta é, em síntese, esta. E o Espírito Verdade responde a ele, que os Espíritos protegem sim, porque se não protegesse, quer dizer, se não desse as condições de ordem material, seria como não vos amasse. Então, os Espíritos nos auxiliam. O detalhe é que a gente sempre quer mais um pouco, se a gente tem um carrinho 2000, a gente quer 2005, 2010, 2018, muitos já estão pensando em uma televisão maior, na viagem de navio e outras coisas mais. Então, a gente sempre está querendo um pouco mais nos aspectos materiais. E aí, haja hora extra, e haja cartão de crédito, e haja infelicidade, porque a gente não conseguiu aquele objetivo de ordem material. E nós esquecemos do Espírito imortal. E o objetivo das nossas vidas é o Espírito imortal. E esse Espírito imortal, para chegar ao plano espiritual com mais condições, com mais realizações, há necessidade de a gente atender às questões da nossa própria consciência. Por isso é que Kardec também pergunta aos Espíritos na codificação da doutrina espírita. Dessa vez, a pergunta e a resposta na questão 621 do Livro dos Espíritos. Se os Espíritos, onde estava escrita a lei de Deus? Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem, está escrito na nossa consciência. Portanto, quando nós estamos com a consciência tranquila, nós estamos cumprindo a lei de Deus. E nós sabemos que a lei de Deus, ela se ampara nos dez mandamentos. Recebido por Moisés, mediunicamente por Moisés, é a base de toda a justiça do mundo, os dez mandamentos da lei de Deus. Kardec também vai desdobrar os dez mandamentos, também no Livro dos Espíritos, quando ele vai falar da lei de trabalho, da lei de progresso, da lei de destruição, da lei de reprodução, da lei de adoração. Então, são dez as leis que Kardec estabelece e discorre sobre todas elas no Livro dos Espíritos. Então, nós não temos motivo para dizer que nós não sabemos, ou não sabíamos, porque nós sabemos sim, porque está escrito na nossa consciência. E, certamente, nós já cometemos alguns equívocos na vida, porque isso faz parte das nossas condições evolutivas. Planeta de expiação em provas, com as dificuldades inerentes, é um planeta nessas condições. Mas que esses equívocos sirvam tão somente de experiência. Por isso, nós começamos falando, agradecendo as experiências pelas quais passamos, porque, através delas, nós tivemos o propósito, nós vamos mudar o roteiro das nossas vidas, através das nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. Se nós estamos aqui, foi porque escolhemos. Muitas vezes, escolhemos equivocadamente. E, quando nós escolhemos equivocadamente, é como se a gente programasse uma viagem. Na suposição que eu programe ir para Brasília, arrumei o carro, convidei as pessoas, vamos para Brasília. Mas só que, na hora de sair para Brasília, eu me equivoco e pego o caminho para Itumbiara. Quando eu estou ali por Goiatuba, por ali assim, eu falo, nossa, o caminho não é esse. O que eu tenho que fazer? Voltar para pegar o caminho certo. Não é isso que vai acontecer? Não adianta eu ficar reclamando lá, parar na estrada, começar a lamentar, a xingar, a blasfemar, porque eu peguei o caminho errado. Eu estava invigilante, distraído naquele momento. Por isso é que a gente tem falado muito que nós não podemos ficar distraídos. Distraídos. Os espíritas não podem ficar distraídos. Porque quando nós estamos distraídos, é uma palavra mais amena para dizer invigilantes e indisciplinados. Nós estamos invigilantes e indisciplinados, nós abrimos frestas para que as entidades, as energias, os fluidos, seja lá que nome der, aproxime de nós, adentre as nossas vidas. Então, eu cometi o equívoco, fui para a estrada do lado errado, percebi que estava errado, tenho que agradecer a Deus de ter percebido e volto e começo o caminho certo. Isso é o que acontece nas nossas vidas. Então, nos equívocos que já cometemos em outras encarnações, nós temos a oportunidade bendita desta encarnação que estamos conhecendo a doutrina espírita, acertando o passo ou tentando acertar o passo, mas acertar o passo também não é fácil, porque nós estamos trazendo uma herança de milênios, de equívocos. O que é vaidoso, arrogante, ciumento, orgulhoso, ele não adquiriu essas mazelas morais, esses vícios morais nessa encarnação. Ele traz todas essas mazelas de vidas anteriores. Existem pessoas que você olha para ela e vê ali uma autoridade, embora ela não seja absolutamente nada. tamanho o nariz empinado, tamanho uma arrogância que essas pessoas se apresentam, então elas não são nada, mas elas trazem dentro de si aquela empáfia, vamos assim dizer, de vidas anteriores. E o que tem que fazer para consertar isso? esforço, muito esforço, muita oração, e às vezes a gente imagina que frequentar a casa espírita resolve, e nós podemos dizer melhora, mas não resolve. Não resolve passe, não resolve água fluidificada, não resolve nada que se não tivermos empenhados na nossa modificação íntima. Essa é a proposta. E para modificar alguma coisa, há necessidade da gente primeiramente saber o que a gente quer modificar. A gente sempre diz como se fosse a construção, a reforma de uma casa. Nós não podemos chamar o seu João que está ali e falar o seu João reforma uma casa para mim. Ele vai perguntar o que vai reformar. É assim? É? O que vai reformar? vai tirar? É janela? É porta? É telhado? É banheiro? É piso? Vai pintar? O que vai fazer? Então, isso acontece conosco. O que nós vamos fazer para modificar a nossa vida? Primeiramente, a gente tem que ter esse ânimos para a transformação. Observar onde é que estamos equivocados. Temos a humildade de perceber que a gente caminhou, embora querendo ir para Brasília, foi para São Paulo e voltar e começar tudo de novo. E o início de ano é um momento apropriado para a gente agora, nesse extertor dos anos de 2017, fazermos as nossas reflexões, o balanço da vida mesmo, tentar apaziguar as nossas consciências, fazendo as pazes com aquelas pessoas que ainda tenhamos alguma diferença com elas. e esse fazer as pazes é alguma coisa que, se não for por virtude, que seja pelo menos por conveniência, porque quando a gente ouve as palavras do Senhor, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, é o momento de fazer as pazes. Porque se a gente está achando difícil conviver agora com um parentesco não tão próximo, imagina-se na outra encarnação nós viermos pai e filho, mãe e filha, irmãos, então é melhor a gente acertar as contas nessa encarnação agora, enquanto há tempo, concilia-te com o seu adversário, enquanto está a caminho com ele. Essa orientação de Jesus, portanto, não poderia, Jesus não poderia ter trazido no nesse capítulo que a gente está falando, começando agora, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, já passando para o nosso segundo livro que foi lido há pouco, Jesus não poderia ter menosprezado a sua mãe e os seus irmãos. Isso é uma questão de semântica, de tradução. A gente tem que entender que os Evangelhos não foram escritos por Jesus. Os Evangelhos considerados que estão inseridos nos livros sagrados, na Bíblia, no Novo Testamento, são os Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. E eles escreveram muito tempo depois do retorno de Jesus ao plano espiritual. Na verdade, nem todos os evangelistas tiveram contato, participaram da vida de Jesus. O evangelista Lucas, ele escreve o Evangelho, escreve Atos dos Apóstolos por orientação, por estímulo do apóstolo Paulo. Então, ele não conheceu Jesus, não conviveu com ele. De igual maneira, também, o evangelista Marcos, os que conviveram com Jesus, conviveu muito próximo, foi o evangelista João e o evangelista Mateus, o Levi, esses conviveram muito proximamente com Jesus. Mas os evangelhos foram escritos em grego, depois eles foram traduzidos para o latim e depois traduzidos para as línguas neolatinas, no caso, de línguas portuguesas, inglesas, espanhol e italiano. Este ano, nós estamos comemorando 500 anos da reforma protestante e, num determinado momento, Martinho Lutero foi preso, o líder do movimento protestante, ele foi preso e ele traduz os evangelhos do grego para o alemão. Até então, as pessoas não tinham acesso, não tinham conhecimento, não podiam manusear os evangelhos ou a Bíblia, não tinham conhecimento. Então, Martinho Lutero traduz a Bíblia do grego para o alemão e coloca a Bíblia na mão de todos os protestantes. Por isso, que até hoje a gente vê a tradição de protestantes que hoje chamam-se evangélicos com a Bíblia na mão. Foi uma herança, vamos assim dizer, do próprio reformador que, no caso, Martinho Lutero. Quando a gente vê a biografia de professor Eurípides Barçanufo, nós vemos que ele tinha direito, ele foi dado a ele a permissão para conhecer a Bíblia. Então, na época de professor Eurípides e ele desencarnou no início do século XX, as pessoas comuns, nós, por exemplo, não tínhamos, não teríamos condições de conhecer a Bíblia, de manusear, de ler a Bíblia. Haja vista que as missas até a década de 60, até o Papa João XXIII, elas eram rezadas em latim. Qualquer missa, em qualquer lugar, era rezada o padre de costa para o povo em latim. Com o Conselho Vaticano II, que foi mudado, e aí as missas passaram a ser rezadas na língua pátria, quer dizer, na língua daquela comunidade, daquelas pessoas, e o padre de frente para o público. Então, foi tudo muito traduzido. Quando a gente observa, por exemplo, as cartas de Paulo, ou também, quando a gente observa o Salmo XXIII, olhe para mostrar como, às vezes, as traduções são deturpadas. O Salmo XXIII diz assim, o Senhor é meu pastor e... Pois é. Aí, quando a gente fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente imaginou-se o carro ou não, a casa, o sapato novo, o vestido bonito, comida, não é isso? Nada a gente materializa. Isso é a teoria da prosperidade. mas se a gente colocar como foi realmente dito pelo rei Davi, o rei Davi é o pai do rei Salomão, o rei Davi é o criador de Jerusalém, deu status a Jerusalém. Ele diz assim, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Tem a diferença? Então, traduções. quando a gente vê a carta de Paulo aos coríntios, quando ele fala tudo me é lícito, como é que é? Nem tudo me convém. Tudo me é lícito, vírgula, nem tudo edifica. Fez diferença? Bastante, né? Bastante diferença. Então, quando a gente observa, e a gente poderia citar outras tantas situações que houve tradução equivocada. Quando a gente fala no profeta Isaías, lá no Velho Testamento, ele diz, uma jovem dará a luz a um filho que se chamará Emmanuel, uma jovem. E aí, as traduções vieram uma virgem. Muita diferença. De igual maneira, Jesus não poderia ter dito assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Ele não poderia ter falado com esse desprezo, com esse descaso. Então, houve uma questão de tradução, de literalidade. Jesus foi um filho obediente. Ele, o primeiro ato público dele foi nas bodas de Canai, obedecendo a solicitação de Maria Santíssima. Antes desse momento de ato público, ele cumpriu toda a ritualística própria do judaísmo. E quem estuda o judaísmo sabe quantas e quantas normas existem dentro da legislação judaica que é trazida no Velho Testamento. Já falamos algumas vezes, são 613 artigos de lei. Mais da metade deles falando não, não pode, não pode, não pode, não pode. Ele cumpriu todos. Ele foi tão família que ele visitou a casa de Marta, Maria e Lázaro, os irmãos de Betânia. convidavam os apóstolos para cear com ele. O primeiro culto cristão no lar foi fundado na casa da sogra de Pedro. Quem vai falar isso é Sineio Lúcio num livro que se chama Jesus no Lar. Então, ele não poderia ter dito dessa maneira, porque o último ato dele foi pedindo a João evangelista que cuidasse de Maria Santíssima. filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. E na verdade, João evangelista convida Maria Santíssima para estar com ele na cidade de Éfeso e esse fato é confirmado, Maria Santíssima foi para a cidade de Éfeso, fica na Turquia, é um lugar excepcionalíssimo, fica em cima de uma colina, tem uma igreja muito minúscula, como se lembrasse a casa da Mãe Santíssima. E esse lugar foi confirmado por uma freira, Ana Catarina Emerick, uma freira alemã que no século passado ela teve uma visão do lugar onde Maria Santíssima e João evangelista haviam vivido os últimos tempos de suas vidas. Ela relata isso para os superiores do convento e essa conversa vai se aproximando até chegar ao Vaticano que ali em Éfeso havia estado Maria Santíssima e João evangelista. No Vaticano eles fizeram uma pesquisa e descobriram, olha que interessante, eles descobriram que no mês de agosto, no dia 15 de agosto, antecedendo esse dia, muçulmanos e cristãos subiam essa colina para homenagear Maria Santíssima. aí fica a pergunta mas cristãos tudo bem, muçulmanos porque os muçulmanos veneram Maria Santíssima como a mãe de um profeta. Jesus é considerado pelos muçulmanos um profeta, não o maior porque o maior e o último profeta para eles é Maomé mas eles têm essa veneração por Maria Santíssima. daí a própria igreja católica edificou essa essa capela que lá existe e todos os papas de lá para cá todos os papas visitaram esse local para referendar para ratificar que realmente ali era um local onde Maria Santíssima viveu. Isso por opinião por sugestão por solicitação por requerimento de Jesus a João Evangelista. Lá no final da vida depois que ela atende a várias e várias pessoas que ela atende um leproso que depois de curado ele se ajoelha nos pés dela e diz que ela era verdadeiramente a Mãe Santíssima e daí vem a tradição de considerar Nossa Senhora a Nossa Mãe Santíssima último momento ela já ao quebrada pelo tempo ela bate a porta dessa casinha onde ela morava nessa colina ela percebe que chegava um viajor diferente dos demais e esse viajor conversa com ela uma conversa também muito pacificada uma conversa de muita evolução espiritual e num determinado momento ele abre os braços para aconchegá-la e ela percebe que naquelas mãos estavam duas chagas instintivamente ela olha para os pés vê as outras duas chagas olha para o peito e vê a quinta chaga ela não tinha dúvida ali estava o seu filho bem amado e ele diz a ela vim em nome do meu pai portanto de Deus convidá-la para ser no céu a rainha dos anjos daí a dois dias corre a notícia na cidade que Maria Santíssima havia deixado o corpo físico então esse filho com todo esse cuidado não podia falar assim quem é que é minha mãe quem é que são meus irmãos né então houve algum equívoco de tradução mas de toda maneira é muito importante que se diga que há necessidade que façamos a vontade de Deus muitos lares a gente sabe que tem dificuldades marido esposa ou às vezes até filhos tem dificuldade de chegar a casa espírita as pessoas ainda tem uma certa certa discriminação um certo preconceito com relação ao espiritismo porque eles não sabem ainda o tanto que é bom ser espírita e numa situação dessa é importante que a gente respeite a opinião deles mas que sigamos a nossa porque nós chegamos sozinhos reverenciamos e temos gratidão pelos pais por toda a família mas com certeza nós retornaremos também sozinhos o nosso acerto de conta é individual nós lembramos de um companheiro nosso que nos dizia no começo do que ele conheceu o espiritismo foram muitas dificuldades esposa não querendo que fosse ao centro e eu sempre digo que esposa ao esposo que proíbem ou censuram aquele outro de ir à casa espírita elas não sabem o equívoco que estão fazendo porque é muito bom ter um companheiro religioso e é melhor ainda que essa religião seja a doutrina espírita então ele disse que estava muito entristecido porque estava muito desarmonizado e ele não sabia o que ia fazer e num determinado momento ele chega em casa e vê o livro aberto o evangelho segundo o espiritismo e estava exatamente essa mensagem quem é minha mãe quem são meus irmãos aí disse que se encheu de coragem chamou a esposa e disse a ela assim olha eu vou seguir se você quiser ir comigo será muita alegria nós iremos caminhar juntos se você não quiser nós poderemos continuar aqui casados mas você fica ou sem religião ou com a sua religião e eu vou seguir a minha respeitando-nos mutuamente para que todos nós possamos fazer aquilo que planejamos no plano espiritual e ela seguiu ela foi com ele então são dois espíritas convictos mas conheço outro caso também de uma jovem ela é pastora de uma igreja evangélica e ela conheceu um rapaz ele é como é que chama aquele que auxilia o padre diácono diácono ele é diácono da igreja católica e ela pastora e um dia eu perguntei a ela como é que fica essa situação e ela disse tem dia que eu vou a a missa com ele tem dia que ele vai ao culto comigo e a gente vive muito bem ele católico eu protestante respeitando um ao outro e também fazendo concessões porque a vida é feita de concessões lembro de uma vez o doutor Humberto Ferreira era presidente da Federação Espírita escreveu alguns livros sobre vida conjugal esclarecendo o espírito sobre os jovens e ele numa palestra dizia assim eu fico muito preocupado quando eu vejo duas pessoas sempre juntas fazendo as coisas juntas porque eles na na ótica dele um deveria estar sendo cerceado na sua vontade vai para o supermercado vai junto vai para o cinema vai junto vai para o shop vai junto então a necessidade do diálogo com as famílias e se forem juntos porque querem ir juntos os mesmos já é um grande passo porque dizem que a gente conhece a evolução do espírito pelas escolhas que ele faz então quando a gente está escolhendo bem é porque a gente está mais evoluído e escolher bem é seguir o Jesus que ele nos abençoe muita paz um ano final de ano de muitas realizações uma vida cheia de graça e um ano de 2018 de muitas alegrias bênçãos e paz de muitas realizações com o todo mundo Obrigado.